O pronunciamento do ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner, acontece em meio ao surto de microcefalia que pode estar relacionado à doença transmitida por picado no mosquito Aedes aegypti. A OMS considerou como relação altamente suspeita entre o Zika vírus e uma alta inédita na América Latina no número de casos de microcefalia. A malformação congênita tem sido detectada em crianças que nascem com uma cabeça e um cérebro anormalmente pequenos. A Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, começa a esclarecer, as embaixadas começam a esclarecer. Isso é um trabalho para ser feito daqui até a Olimpíada, o próprio Comitê Olímpico, que ele não tem interesse que as pessoas não venham. E aí dizer, atenção, o risco, vou chamar de grave, é para mulheres grávidas. Aí não é recomendável, evidentemente, porque, sabe, você não vai se arriscar. O Zika também pode estar associado à síndrome neurológica de Guillain-Barré, uma condição rara que causa paralisia. Declaro neste momento que os casos de microcefalia e de outras anormalidades neurológicas detectadas na América Latina e que seguem o surto na Polinésia Francesa, constituem uma emergência de saúde pública de proporções mundiais. O Brasil fez um alerta em outubro sobre um número elevado de nascimentos de crianças com microcefalia na região nordeste. Atualmente, há 270 casos confirmados e 3.449 em estudo, contra 147 em 2014. A OMS alertou na semana passada que o Zika vírus está se espalhando de maneira explosiva nas Américas, com 3 a 4 milhões de casos esperados em 2016. A OMS alertou na semana passada que o Zika vírus está se espalhando de acordo com o Zika vírus.